Depois do outubro rosa e do novembro azul, o mês de maio será marcado por mais uma campanha de conscientização. Intitulado de Maio Amarelo, o evento tem o objetivo de chamar a atenção para um trânsito mais seguro. É um programa internacional que tem o apoio da Organização das Nações Unidas, com o objetivo, sobretudo, de ressaltar os aspectos relacionados à mobilidade urbana, e também ao trânsito. A exemplo do que existe nos meses de outubro, com o outubro rosa e com o novembro azul, também o mês de maio foi dedicado a esta causa. Nova Friburgo vai estar inserida neste programa, nós promoveremos algumas ações, inclusive com a retomada da pintura da faixa de pedestres. Então é um mês inteiro dedicado a propor uma reflexão e conscientização de todos os envolvidos no trânsito, não só os motoristas, mas também os pedestres, todos aqueles que estão inseridos no sistema aviário, com a finalidade, sobretudo, de reduzir a violência no trânsito. Durante todo o mês serão realizadas atividades voltadas para a conscientização e que despertem o debate sobre a responsabilidade de cada um diante do trânsito. Para o presidente do Consegue, o tema é de extrema importância, já que os índices ainda são preocupantes. O que nós temos observado é que, particularmente no último ano, houve uma redução das vítimas fatais no trânsito, né? Certamente o Consegue contribuiu para isso. Em 2012 foram 41 vítimas fatais no trânsito, já em 2013, 23. Ou seja, uma redução de quase 50%. Os acidentes continuam acontecendo, as colisões continuam acontecendo, os acidentes se verificam em vários pontos da cidade, mas com menor gravidade, com menor fatalidade. Evidente que a intenção, o objetivo é reduzir a níveis absolutamente toleráveis. A falta ou a má utilização das faixas de pedestres contribuem para esses problemas, já que muitos motoristas ainda não respeitam essa sinalização. O comandante do Corpo de Bombeiros estaca a importância dessas campanhas. Nós tivemos até agora 47 chamados para atropelamentos em via pública, algo que nos assusta a todos nós, né? Então o Corpo de Bombeiros vem tentando buscar parcerias com o poder público, com o poder privado. A gente vai implementar isso ao longo do ano, para a gente tentar fazer campanhas preventivas, né? Utilizando também motos nossas, que a gente vai tentar colocar em alguns pontos, né? Distribuir alguns folders. Olha, cidadãos, pedestres, filiburguenses, vamos atravessar na faixa para evitar acidentes. O comandante orienta ainda que pequenas atitudes do dia a dia podem diminuir esses altos índices de acidentes. O que a gente quer, a gente deseja, a gente pede a vocês. Às vezes a gente tem uma senhora de idade, um senhor de idade, então que uma jovem possa segurá-la ou segurá-lo pelo braço, conduzi-lo pela faixa, esperar o sinal fechar, porque aí a gente evita, né, um acidente.